Olá, está no ar o Jornal da Câmara. O município está realizando um censo inédito para identificar a população de cães e gatos na capital gaúcha. E para entendermos melhor essa iniciativa, conversamos a partir de agora de forma virtual com a veterinária Camila Marinelli Martins, responsável pelo levantamento. Camila, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigada por um convite. Tá certo. Camila, fala um pouquinho então sobre como surgiu essa necessidade de fazer esse levantamento, de ter a quantificação dos animais aqui na capital gaúcha. A população canina e ferina nas cidades, nas áreas urbanas, ela é um desafio para o poder público e um grande potencial para a gente estudar, a gente trabalha com isso. Então, esse estudo surge da possibilidade de a gente ter estimativas mais precisas e conhecer essas populações. Nós estamos com os animais dentro das nossas casas, no quintal da nossa casa, há muito tempo. E aí, entender um pouco melhor a dinâmica dessas populações é que é um desafio. A gente sabe que mudou muito, por exemplo, o comportamento das pessoas diante desses animais. Antes era menos comum um cão dentro de casa e era mais comum um cão lá no quintal, coisa de 30, 40 anos atrás. Hoje isso inverteu. É mais comum um cão dentro de casa do quintal, que fica totalmente no quintal. E isso são fatores importantes para a gente entender as questões das políticas públicas e conhecer um pouco melhor. Então, esse tipo de estudo vem desse lugar, de entender um pouco melhor e se aprofundar nessas populações. Certo. A gente pode também, por esses dados que trazes aqui inicialmente, a gente já também, mais ou menos, traçando um perfil dos tutores, dos donos dos animais também. Sem dúvida, sem dúvida. A nossa pesquisa, a gente quer conhecer quanto a população que tem cães e gatos dentro de casa, quanto a população que não tem. E entender se existe alguma diferença demográfica, social, socioeconômica, tudo em todo, entre essas pessoas. Porque não são todas as pessoas que têm um afeto, que têm uma relação afetiva com esse animal, e ao mesmo tempo tem pessoas que têm uma relação afetiva com esse animal. Então, nos interessa conhecer isso, porque isso nos ajuda, e pensando que essa é uma iniciativa da infraestrutura, ajuda a entender quando algum problema acontece, e pensar soluções, pensar as possibilidades de resolver, de ajudar a população da melhor forma possível. Então, sem dúvida. Certo. Essa é uma pesquisa encaminhada pelo Gabinete da Causa Animal, pelo município de Porto Alegre, aqui em última instância. E eu te pergunto, Camila, como é que está sendo feita, como é que está sendo realizado esse trabalho em loco lá, junto às residências, o que tem sido feito em termos de pesquisa, como é que é essa dinâmica junto à população? Tá. Eu estou aqui, inclusive, fisicamente agora, no Gabinete da Causa Animal. O estudo funciona da seguinte forma, é a aplicação de questionários, então, são licenciadoras, elas vão até a casa das pessoas, presencialmente, para aplicar esses questionários, e foi feito um cálculo de tamanho da amostra, para saber quantos domicílios nós precisávamos entrevistar, para conseguir ter uma estimativa boa, com confiança, de qual é a magnitude da população. Então, como é que a gente fez isso? Nós utilizamos um método que se chama amostragem estratificada em dois estágios. O que significa isso? A gente envolve tanto conceitos estatísticos, quanto conceitos da área veterinária, mesmo da dinâmica da população desses três gatos, para compor essa contagem e saber quantos precisam. Então, o IBGE, inclusive, alguns dos pilares dessa pesquisa vêm dos concorrentes do próprio IBGE, ele divide todos os municípios do Brasil em estratos e setores sensitários. Os estratos, eles são estratos urbanos, de alta densidade de edificações, então, é a área do município que é mais verticalizada, o centro da cidade, por exemplo, e outras áreas. A área urbana, de baixa densidade, que é mais bairros, então, é a área mais horizontal, e a área rural. Nós fizemos uma amostragem que contempla esses três estratos, por isso que é estratificada. Então, contempla esses três estratos, e dentro de cada estrato, o IBGE ainda divide em setores sensitários, e é o primeiro estágio dessa amostragem também. Então, em cada estrato, nós calculamos quantos setores sensitários eram necessários, e dentro do setor sensitário, quantos domicílios. Por isso que ela é, a gente chama de amostragem complexa, por causa disso, porque ela tem muitos pontos para ligar. Isso tudo compôs-se em torno de 4 mil domicílios que nós vamos visitar. Então, para a gente conseguir atingir 95% de confiança e 5% de margem de erro, que é o que a gente quer, não tem como ser exato, mas com a melhor relação custo-benefício possível, esse é o número, que é o que a gente calculou para ser necessário, distribuído, então, em todas as áreas da cidade. Isso não significa que todas as residências serão entrevistadas. Lógico que a gente está falando de 4 mil, no município tem muito mais. Então, pode acontecer que a população, por exemplo, a nossa equipe vá no vizinho e não vá na casa dele, no mesmo quarteirão, na mesma rua. É possível disso acontecer? E tudo bem, faz parte do processo de escolha mesmo, né? Qual é o domicílio que vai participar ou não vai participar foi um sorteio aleatório, computacional. Então, as recenseadoras sabem qual é o domicílio que ela vai e qual ela não vai. Então, é possível, né? Que bata no vizinho, não bata no seu e é assim mesmo que funciona esse tipo de estudo. Perfeito, bem explicado, né? didaticamente aqui para a gente poder entender também. Nosso telespectador também já fica pronto aí quando chegar os recenseadores. Camila, o que que falaste, né? Que são questionários aplicados, né? Então, vai além do saber, né? Quantos animais cada residência tem, né? Que tipo de perguntas, né? Que tipo de questionamento é feito no momento da abordagem? Obrigada. Então, assim, nosso questionário ele leva de 3 a 5 minutos para ser respondido. O tempo varia, pode ser um pouco mais dependendo do número de animais que tiver na residência. Mas, em torno de 5 minutos é o tempo que ele leva. Então, como é que funciona? Ele tem um conjunto de questões que é sobre o domicílio. A gente vai querer saber um pouquinho sobre a característica dessa casa. Nada muito invasivo, nada, né? Que as pessoas precisem se preocupar, mas, então, um grupo de questões sobre o domicílio, um grupo de questões sobre as pessoas que moram nessa casa. Então, a gente quer saber se tem criança, a gente quer saber se tem um idoso de acima de 60 anos, quantas pessoas moram nessa casa. Então, algumas questões sobre as pessoas. E sobre os animais, a gente quer saber tudo sobre todos. Então, se tem ou não tem, primeira coisa. Então, uma casa que não tem animais, a gente também quer saber, né? Mas aí, vai ficar com zero pães, com zero gatos. mas, se tem, a gente vai querer saber a idade, o sexo, se já é capturado, né? Se já é esterilizado. Se ele veio de um outro município ou se ele é daqui, por exemplo, porque a gente quer ter uma dimensão das migrações entre os municípios. Se ele foi adotado, se ele foi comprado, se ele foi, ganhou de alguém. Então, sobre cada animal, a gente vai querer saber um pouquinho mais. Mas, na residência e nas cultoas, são informações mais funéricas no questionário. Perfeito. E é importante também as pessoas ficarem atentas, porque os recenseadores estão bem identificados, né, Camila? Isso, isso mesmo. Então, a nossa equipe sempre vai estar em dupla, elas estão sempre juntas, assim, no mesmo setor. Elas estão com um colete azul, azul escuro, está escrito oficial de controle animal nas costas delas, bem grande, em amarelo, assim. e elas estão com um crachá, né, com uma identificação do projeto e tal. Elas vão se identificar e vão abordar, né, a casa que for a corteada, elas vão abordar. Então, pode, a população pode ficar tranquila. Tem uma questão também que eu acho que seria interessante a gente falar, que nós precisamos, tanto de casas, quanto apartamentos, quanto domicílios dentro dos condomínios fechados. então, a gente conta também com a colaboração para a liberação da entrada dos nossos recensadores nos condomínios fechados. Nós já sabemos quais são, nós já mapeamos tudo, então, a gente já sabe quais são os condomínios que precisam. A gente já mandou ofício para todos os condomínios que foram sorteados, a gente está tentando entrar em contato com os síndicos e com os administradores, então, a gente conta também com a colaboração, né, para ajudar a gente aí. Pode, o pessoal do gabinete está à disposição se as pessoas quiserem ligar, quiserem conferir isso, tudo é mesmo da prefeitura, a gente entende que existe uma preocupação para a segurança, né, então, o pessoal aqui está preparado para receber, mas a gente também conta, né, com essa, com a colaboração para a liberação da entrada delas, por isso que elas vão estar sempre identificadas. Ótimo, muito boa orientação. Camila, nesse sentido, né, desse levantamento, né, mais do que números, né, a gente vai ter também um perfil das pessoas, né, e ter, evidentemente, essa quantificação de animais que a gente tem na cidade. Gostaria que tu falasse também sobre a importância, né, da gente ter esses dados para a efetivação de políticas públicas nesse sentido também. Beleza. Bom, eu queria falar um pouco sobre as mesmas técnicas que a gente já viu acontecer, né, em outras milidades, então, conhecer a magnitude dessas populações permite que a gente tenha estimativas mais precisas para conseguir possibilidade de recursos, por exemplo, para as outras iniciativas, então, a gente vê isso em outros municípios também. Então, uma informação que às vezes vocês querem saber, por exemplo, é a população de animais de rua, né, que é o grande desafio das políticas públicas, que é o que a gente tem de maior problema, entre aspas, com essas populações. Então, o animal que der rua, ele não necessariamente é um animal que fica o tempo todo na rua, né, é o animal que está na rua, e aí ele é um desafio para essas políticas públicas, a gente precisa conhecer a magnitude. Qual é o bairro que tem mais animais perambulando pelas ruas, né? Qual é a região da cidade onde a gente precisa deslocar uma atenção maior, uma atenção menor? Então, é nesse sentido que ajuda. A gente pode desenvolver programas de controle e de manejo dessas populações, então, programa de castração, programa de prevenção de adicções, prevenção de atropelamentos, isso tudo, a gente tendo dimensão de qual é essa população, nos permite fazer um planejamento mais adequado, e é o desafio, então, tem muitas iniciativas que podem ser para controlar essas populações e o ponto de partida é saber quantos são, onde eles estão e quantos são. Certo. Camila, e como a pesquisa, ela vai poder contemplar esses animais que, digamos assim, são animais comunitários, que estão ali, não tem um dono específico, mas que estão perambulando ali pelo bairro, e tem a ajuda de todo mundo, todo mundo dá um pouquinho de ração, enfim, como é que a pesquisa contempla esse tipo, esses casos, assim? Beleza. É assim, a população na aerobana é composta por três dimensões, é sabido que ela é composta. Então, ela é composta por uma parcela que é totalmente domiciliada, restrita, então, é aquele cão ou aquele gato que não tem acesso a rua nunca, e aí, essa parcela é a maior da população, então, outros estudos, a gente sabe que isso compõe em torno de 60% da população, essa população é saudável, normalmente, ela se alimenta bem, ela tem uma expectativa de lugar alta, mas ela pode ser estermizada e não necessariamente ela será um problema em termos de passar o animal que vai para a rua porque ela está resguardada dentro de casa. Existe uma outra parcela que a gente chama de semidomiciliado, que é um animal que tem alguém que se responsabiliza por ele, mas ele tem acesso à rua totalmente. O comunitário, para responder diretamente sua pergunta, o comunitário está nessa parcela, hoje em dia, a gente já coloca ele nesse lugar. Então, ele é um animal que se alimenta todos os dias, ele é um animal que tem abrigo, então, no frio, na chuva, ele está protegido, ele tem água todos os dias, se ele ficar doente por algum motivo, vai ter alguém que vai dar uma assistência para ele. Então, esse animal, a gente já chama ele de semidomiciliado. Dentro dessa nossa estimativa, a gente vai contemplar tanto o domiciliado quanto o semidomiciliado pela declaração própria, porque a nossa área é a quadra, o setor, então, a gente tem que entender ali a dinâmica de todo ele, aí os comunitários estão englobados. O terceiro extrato, que eu falei que era um treino, o terceiro é aquele totalmente de rua, então, é aquele que não tem alimentação mesmo, quase nunca, é aquele que, na nossa cabeça, tem um animal magrinho, doente, cabisbaixo, esse animal é uma parcela super pequena. Se a gente parar para pensar, quando a gente vê, avisa algum animal na rua, ele está correndo, pulando, está brincando, então, é um animal ativo, provavelmente, porque ele tem uma alimentação, ele come por esses dias, ele tem uma expectativa de viver mais alto também, inclusive, esse imidomiciliado, então, ele é o desafio do poder do vivo, por isso que ele, a nossa pesquisa, a ideia é contemplar essas três coisas. Certo, quer dizer, esses animais, esses comunitários efetivamente serão contados, digamos assim, farão parte da estatística, até porque em algum domicílio, quando chegar essa pesquisa, a pessoa pode dizer que não tem um animal em casa, mas que cuida de um que está ali perambulando pelo bairro, não é isso? Isso. Essa pergunta, especificamente, está no questionário, inclusive, se ela cuida e onde ele está, para a gente não ter sobreposição também, várias pessoas cuidando mesmo, para não contar várias vezes aqui. Perfeito. Camila, qual a previsão de divulgação, a pesquisa vai até quando, e qual a previsão de divulgação dos dados sobre esse levantamento? Beleza, a gente tem a previsão de ficar fazendo a coleta de dados nos nossos próximos seis meses, então, a previsão de divulgação dos primeiros resultados, provavelmente, é início do ano que vem, em janeiro, ali por ali, provavelmente, já deve soltar os primeiros resultados. Certo, só repete para nós, Camila, três meses, a previsão de realização da pesquisa, falhou um pouco a internet ali. Três? Seis, desculpa. Então, a gente está começando agora, final de julho, provavelmente, vai até metade de janeiro, mais ou menos, final de janeiro, sair os resultados. Tá certo. Bom, a gente conversou aqui no Jornal da Câmara de hoje, com a veterinária Camila Marinelli Martins, que é responsável pelo censo animal, pelo levantamento que está sendo realizado aqui na capital gaúcha, para, enfim, termos dados efetivos, com 95% de eficácia dessa pesquisa, como foi colocado aqui, para a gente ter o número de animais aqui na capital gaúcha. Camila, eu quero te agradecer pela gentileza aqui e gostaria que tu fizesse e reforçasse o apelo às comunidades para receber bem os recenseadores, porque essas informações são importantíssimas. É ótimo. Obrigada a vocês pela oportunidade e pelo espaço. Então, a gente reforça, a nossa equipe está na rua, se eles eventualmente entrarem em contato, a gente gostaria de pedir para a população atender. O questionário não é demorado, não tem perguntas, você vai se sentir desconfortável de responder, bem tranquilo. Então, a gente reforça também a questão com os condomínios e os prédios que a gente está mandando os ofícios e todas as autorizações, então a gente conta realmente com a colaboração da população. Tá certo. Obrigado, Camila, um bom trabalho, um bom trabalho para as equipes que estão em campo fazendo esse levantamento. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, confira mais informações do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.